Começando ao vivo mais uma live do Aquecimento Jornada. Jornada não, jornada suicídio, Zé já foi. Volta, volta, começando o Aquecimento. Mais uma live pra semana, intervenção aos sofrimentos extremos. Vamos chegando que hoje é live mais do que especial, porque tem convidadas, convidada, hoje amanhã convidadas, né? E eu quero trazer essa discussão tão urgente a respeito da vivência das pessoas autistas hoje, imperdível. E amanhã com Sara Rodrigues falando sobre luto não reconhecido da pandemia, da pandemia, vejam só, né? Então amanhã é imperdível e hoje também, vamos chegando, vamos chegando. Daqui a pouco o Gisela tá aqui. Deixa eu botar meu... Eu acho que eu vou ficar sem óculos pra poder ler vocês enquanto a Gi vai tá aqui. Anotou as... Vocês viram aí o story, né? Anotou as perguntas, tá pronta pra vir trazer essa temática. E aí, mais uma vez, né? Vamos lá apertar nos coraçãozinhos aí. Pro Instagram saber que a gente já começou. A Gi tá chegando, vamos que vamos, chamando todo mundo. Hoje, tema especialíssimo, tema que eu nunca trouxe aqui. Vamos falar dos sofrimentos extremos, portanto, das pessoas autistas, né? Autistas adultos. Vamos trazer essa temática aqui. Quem tá chegando, quem tá chegando... Vamos lá, ó. Aquela... Não me escuta. Vocês me escutam, meu povo? Me digam aí, pelo amor de Deus. Vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? Sim ou não? Sim ou não? Mandem aqui pra mim, por favor. Vamos ver. Vamos testar, testar, testar o áudio. Alguém me escuta aí? Tá escutando? Sim, sim, sim. Aumenta o teu... O teu som é o teu fone, Gi. Tá? Mas antes, ó. Vou chamar a Gisela aqui a pouco. Clica aqui. Clica aqui, aviãozinho, né? Aviãozinho aqui é chamado nosso. Aviãozinho. Chama os amigos. Clica aí no PC, no estudante, no colega de sala que não tá aqui. Que não pode perder essa conversa nossa de hoje. É ou não é? Não pode perder. Sejam bem-vindos. Quem tá vindo pela primeira vez? Me manda um... Um oi aqui. Boa, boa, boa. Tá ótimo. Ah, Gi, sai e volta de novo, então. Ou então aumenta aqui o botãozinho do áudio. É... E vê se é isso. Vê se é isso. Sensacional. Vamos ver aqui. Deixa eu... A gente testa isso aqui juntas. Seu Instagram, você não faça isso conosco. Não é? Vanessa por aqui. Carla, pessoal chegando. Vocês já estão chamando os amigos? Olha só. Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho. E cliquem em todo mundo aí. Ontem não combatemos a nossa meta. Vocês perderam o texto. Vamos ver se hoje a gente consegue fazer com que muitas pessoas estejam conosco por aqui. Ingrid, Fátima, Margarete, meu Fome-se Mais. Não, a Gi não tá conseguindo. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui. Priscila chegando. E vamos que vamos. Tivemos muitas questões, muitas perguntas. Eu gosto muito... Luísa, querida, minha estagiária. Eu gosto bastante, pessoal. Isso faz parte do meu compromisso. Beleza, Gi, vai lá. Isso faz parte do meu compromisso com vocês, que é o quê? Nós trazermos sempre uma temática com consistência científica, com aplicabilidade. Ou seja, algo que de fato vai fazer, pode fazer a diferença aí na tua perspectiva, no teu atendimento. Então, por que que às vezes eu trago convidadas? Porque tem muita gente boa, muito mais especialista em algumas temáticas do que eu. Então, o que acontece? Eu chamo as amigas, as colegas aí, para trazer, para dividir conosco e fazer essa reflexão, esse diálogo a respeito do trabalho. Gi tá aí reiniciando. Daqui a pouco... Deixa eu ver se ela já tá chegando por aqui. Não, peraí. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E aí, como é que vocês estão? Lembrando, lembrando que essa série de lives dessa semana e da próxima é o nosso aquecimento. Para quê? Para o nosso evento 11, 12, 13 de novembro. Quem vai perder? Ninguém, né? Ninguém. Pode participar. Estudantes devem participar, tá? Devem, tá todo mundo convidado. Então, 11, 12, 13, semana da intervenção aos sofrimentos extremos, que a gente entre o ano, tá? Que a gente entre o ano com a nossa atuação muito mais ajustada, com a compreensão mais ampla a respeito dos sofrimentos extremos, porque, afinal, vamos precisar, né? Falamos disso. Opa, peraí, Gi. Deixa eu só colocar aqui. Out. Peraí, sofrimento. Dá pra isso. Deixa eu colocar o tema de hoje. Deixa eu te chamar aqui, Gi. Eu não sei se... Eu acho que não... Peraí. Bora. Acho que agora vai. Não é possível. Não. 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 Não consigo fixar. Chamando a Gisela Moutafada, minha querida. Pronto, fixei. Vamos lá, vamos lá. Vai chamando o pessoal aí. Oi, oi. Oi. Ei, consegui. Bem-vinda, minha querida. Coisa boa. Te encontrar. Olá. Tu sabes que essas lives... Eu lembro agora da Flávia Vieira, outra colega minha de Fortaleza. Às vezes a gente quer conversar um tema e ninguém tem tempo. Aí a gente fala o quê? Marca uma live e conversa. Porque nós estamos devendo um café, né, minha amiga? Diga aí. Querida, eu quero conversar com você sobre plantão psicológico para pessoas artistas. A partir do sofrimento. Já tem muita live, então, pra marcar no futuro. Bem-vinda, minha querida. É um prazer te encontrar. Se apresenta para o pessoal aí que está chegando. Vamos lá, um aviãozinho chamando todo mundo, hein, pessoal? Gisela, me fala da tua trajetória. Conta para o pessoal. Então, né? Estava eu lá em Belém do Pará. Eu sou de Belém do Pará, então o meu sotaque... Mas ele já está todo misturado. Aí eu fui para Minas, fiz psicologia lá. Ai, eu disse, gente, eu quero ir para Campinas. Eu quero pesquisar com esse pessoal aí. Desse grupo de pesquisa da Vera Cury. Aí eu passo um e-mail para o Emmanuel. Se é alguém... Ah, não conheço, mas tem a Tice. Olá. Passa um e-mail. Aí eu com a cara e com a coragem. Oi, Ticiana, tudo bem? Meu nome é Gisela Fada. Eu faço psicologia. Eu estou querendo fazer mestrado. Aí no grupo que você está, quais são os caminhos da pedra. Aí eu falei, vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí eu passei e-mail, fui lá com a cara e com a coragem. Acabei passando, né? E fui mestrado e doutorado. Acabei agora, seis anos. E eu já vou emendar o... O pós-doc. Na verdade, já teria o pós-doc agora, esse ano, né? Mas não vai dar. E justamente nesse tema aí do sofrimento adulto, né? Dessa dificuldade de diagnosticar e o quanto que eles sofrem até diagnosticar. Então, o meu pós-doc vai ser em cima disso também. Sensacional. Eu acho que é um tema que sempre... Acho que tu tem essa coisa desde lá de trás. Dessa questão do atendimento com crianças, né, Regi? E aí tu chegas e aí tu desenvolveu... Me fala dessa trajetória. Como foi que tu chegou na questão do autismo e do autismo adulto? Autismo. Na verdade, é... Bom, eu sempre quis ser psicóloga infantil e eu só não sabia que o nome era isso. Então, quando eu tinha 13 anos, eu li Dibs, Em Busca de Si Mesmo, que é um livro fantástico. Recomendo pra todo mundo, de qualquer área, de qualquer idade. Clássico, né? E eu disse assim... Olha, eu quero ser que nem essa mulher aqui. Imagina, né? Virgínia. Sim, sim. Eu quero ser que nem essa mulher aqui, esse negócio de pesquisa, de clínica. Eu quero é isso. E aí eu fui fazer engenharia elétrica, né? É, tudo bem. A gente desculpa essa parte. Não, mas sabe que hoje eu consegui integrar isso daí e ver que tudo faz parte dessa coisa maior que depois eu viria a saber de atender o autismo. Porque realmente é uma outra forma de raciocinar, é uma outra. Então, me lembra muito, né? Daquela forma mais analítica que eu tinha lá na engenharia. E aí, já adulta, eu resolvi, então, retomar o meu sonho de fazer lá que nem aquela mulher lá fazia. E descobri que era psicologia e quis fazer psicologia. Então, eu já entrei em psicologia dizendo assim... Eu quero ser ludoterapeuta centrada. Na verdade, não era esse o nome que eu dava, né? Eu quero ser ludoterapeuta que nem essa mulher aqui. Lá do Dibes. Porque eu só vim saber que o que ela fazia era a mesma coisa que o Roger já lá pro terceiro semestre. Num grupo de encontro. Eu sempre tava nos grupos de encontro. Isso tudo lá em Minas Gerais. E aí, eu comecei, então, essa ideia de querer atender crianças. No meio do caminho, eu me deparei com uma adolescente autista. E eu fiquei muito impressionada. Ela me tocou, ela me afetou, assim, profundamente. Eu disse, cara, eu quero conhecer como que são essas pessoas autistas. Porque, até então, a ideia que eu tinha do autismo, eu acho que é o que a maioria das pessoas tem, é aquele autismo mais severo, né? Que senta ali no canto, que se bate, que se morde, que não tem fala. Era essa ideia que eu tinha, assim, completamente errada. E eu disse, eu quero conhecer. Só que, eu tava na especialização, já tinha terminado, tava na especialização de psicologia humanista e fenomenológica lá em BH. E eu disse, bom, aqui não tem como fazer pesquisa, não tem código de ética, então vai ter que ser bibliográfica. E aí, eu fui ler o que tinha na época. Hoje tem muita coisa, mas o que tinha na época sobre a autobiografia de pessoas autistas. E aí, eu me apaixonei. Foi da história delas, sobre desafios e tudo mais. Sobre desafio. E ali, já acendeu uma luz, né? Que, nessa autobiografia, aí eu já começo emendando aqui, né? Sempre elas contavam da relação especial que elas tinham tido com alguém. Sempre. O autismo que a gente considera, né? Que precisa de um apoio 3, né? Que é o mais grave, até o 1, que é o mais leve. Então, todos eles, de alguma forma, falavam. Ou de um professor, ou de um terapeuta, ou de pessoas que foram ajudando ao longo. Mas sempre tinha aquela relação mais significativa e que essa relação fez eles... Tem até uma metáfora que em dois livros encontra, que é o da Temple em Grandin, que é super famosa. E o dessa adolescente, que hoje já não é mais adolescente, que é a Carly Flechman, que é abrir a porta. Eu decidir abrir a porta. Então, tem essa decisão, né? Ainda que seja mais... É que eu li uma pergunta aqui que a Glaucia fez. Conheceu o Eusípio? Não, Glaucia. Eu não conheci, porque ele já tinha falecido quando eu resolvi fazer psicologia. Enfim, não conheci, mas eu... Sim, Glaucia. Eu fui aluna do Walter Parreira. Foi ele que me introduziu na abordagem centrada, na abordagem experiencial da Jane Jane. Os meus grupos de encontro foram todos ali com o Walter Parreira. E hoje eu dou aula em pós-graduação, que ele é o coordenador lá. Legal. Então, assim, eu estou sempre em contato com ele. Voltando. Elas tinham essa metáfora de... Eu quis. Então, tinha uma pessoa que era significativa, mas eu também quis entrar em contato. E elas, ambas, usavam... Eu achei muito interessante. Elas usavam essa metáfora de abrir a porta. E deixa... Antes dessa coisa de abrir a porta, assim... Vamos imaginar que tem estudante, tem gente que não está próximo do tema, né? O que é essa questão do autismo, né? Como que tu pensas? Para dizer assim... Por que essa coisa de abrir a porta é tão significativa, né? Essa abertura de contato. O que é o autismo? Uma pessoa autista? Para mim, hoje, é uma condição que é biológica. Ou seja, a pessoa já nasce com essa condição aí congênita. E essa condição vai trazer um impacto muito grande nas relações sociais e em tudo que compõe as relações sociais. Desde antecipação, espera, organização da vida diária. Porque a gente não pensa mais tudo relacionado a essa relação. Então, antes, né? O clássico, né? O que é autismo? Autismo é uma condição neurobiológica, né? Com multifatores causais aí, tá. Mas qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido dessa dificuldade aí, a nível biológico, que vai afetar no meu modo de vida, no meu modo de estar nesse mundo? Qual que é a minha experiência? E aí, começa, então, a se notar que essas crianças que já têm essa dificuldade, que aí eu já antecipo para vocês, é uma grande diferença sensorial. Então, aquilo que a criança entra em contato com o mundo, que é o tato, o toque, né? Da mãe, o som da voz, da mãe, a visão, tudo isso está alterado. Se fosse amplificado, assim, tudo isso que é tão aversivo. Ou amplificado ou diminuído. Pode ser. Usualmente, as pessoas achavam que poderia ser só, que a gente chama de hipersensível, mas não. Hoje, a gente sabe que pode ser hipersensível, hipossensível, ou aquilo que se volta a ouvir sonhos internos, coisas internas. É uma sensação muito interessante, que a gente chama aí de ruído branco. Mas a gente sabe que é uma sensibilidade, ou seja, o meu corpo físico, ele já está alterado. Obviamente, se ele está alterado, vai alterar todas as minhas relações comigo mesmo, com a minha mãe, com o meu pai, com o mundo, com as coisas, com o objeto. Tudo vai ser alterado. E esse mundo se torna muito caótico. Eu tenho que estar sempre me defendendo desse mundo que me invade o tempo inteiro. Então, eu começo a me afastar. Eu começo a me retirar. Como a proteção, né, gente? É uma consequência. Eu não entendo o autismo como uma inabilidade ou uma falta aí divisada para o outro. Não. Ele até tenta. A gente tem estudos com bebês e é impressionante os dados que eles trazem de como que esses bebês, eles tentam até mais que bebês que não vão desenvolver o autismo, de olhar para a mãe. Só que a partir dos seis meses, ó, a curva, essas tentativas, começam a decair. E aí, decai, 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 né? Se não tiver uma intervenção, continua decaindo. Aí, depois, passa para olhar a boca e, a partir de um ano de idade, objetos. E aí, já se distancia, então, a partir de um ano. Essa pesquisa mostra que já se distancia aí desse contato humano, que é estruturante, né? Essa que é a grande divindade. Então, e o que que a gente faz terapêuticamente? É sempre, 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 sempre reconstituir essa relação. Essa relação tem que ser muito legal. Essa relação tem que ser muito boa. Para ele se dispor a superar todas as suas dificuldades sensoriais para estar comigo. Então, não é qualquer relação. Tem que ser, realmente, uma relação muito significativa. Uma relação com muita consideração pelo outro. Por esse esforço do outro. E a autenticidade o tempo inteiro. Eu acho que, para mim, me trouxe o que faltava, assim, pensando na abordagem centrada. Eu sempre foquei muito na consideração e na compreensão empática. Mas o convívio, a clínica com os autistas, me trouxe, assim, tem que ser absolutamente autêntico. Porque eles são assim. E eles sentem um cheio. A gente estava conversando. A gente estava conversando. Só para responder. A live fica salva no nosso grupo do Telegram. Da semana da intervenção e sofrimentos extremos. Então, terminou essa live. Se você não está lá, clica no meu link na bio aqui. Vai no meu perfil. Link na bio. De gratuito. Deixa teu e-mail. E cai lá no grupo. Que depois da live, a gente ainda bate um papo lá. Todo mundo junto aí. Gi, nós estávamos conversando ontem sobre o... Eu chamei, assim, da live. O obstáculo para o atendimento. Você, né? Ou seja, nós. Isso para qualquer atendimento. Mas, especialmente, atendimento em sofrimentos extremos. Situações de crise. Desestabilização emocional. Ideação suicida e tal. Muitas vezes, atendimentos de alta complexidade. Uma história de vida difícil, etc. Que a gente tende a entrar na coisa da técnica. Do que é que eu digo? Do que é que eu não posso dizer? Do que é que eu faço? Do que é que eu não posso fazer? E esquecemos o fundamento de sermos psicólogos. Que é escuta. Escutar a singularidade. Presença. E tu falando sobre a autenticidade, me lembrei disso, né? O quanto a nossa presença diante da experiência do outro. Do sofrimento do outro. Ela tem esse potencial transformativo, né? É ou não é? Assim, ou é isso ou é nada. Ou a gente tem relação. Ou é isso ou é nada. O que é terapêutica é a relação. Falei ontem aqui. O que é terapêutica é a relação. Não é a técnica, não é o que você vai dizer. Não é o exercício. Não é. Não é. É a relação constituída, não é? E acho que aqui fica radicalmente explícito aqui com o atendimento autista, né? Nossa, eu acho que esse atendimento a pessoas autistas me trouxe tudo de uma forma muito radical, muito intensa. Tem que ter muita empatia, tem que ter muita autenticidade, tem que ter muita consideração. Porque, imagina, vamos pensar, gente. Quando vocês estão com dor de cabeça. Vocês querem bater papo com alguém. Vocês querem conversar com alguém. Não, você quer se encolher lá na sua cama. Fecha a janela, desliga o som. Porque você tá com dor. Eles convivem com essas dores sensoriais o tempo inteiro. Vocês têm ideia do que é conviver 24 horas. Que loucura. Com uma roupa que se moda. Com um som, com uma voz de outro. Gente, é tudo junto e misturado. Olhar para o outro. Cada um vai me dizer de uma forma diferente. Por isso que é sempre importante entender a experiência. Mas é sempre uma dor. É uma dor. Então, como que eu posso fazer para me aproximar dessas pessoas? Até uma das perguntas é essa, né? Como conversar com pessoas que tenham um autismo que é considerado mais grave? Esteja ali. Presente. Faça-se presente. Com a sua disponibilidade. E espere. Obviamente, você vai promover um ambiente físico. Que diminua esses impactos sensoriais. E aí esteja ali. De preferência interessada naquilo que elas gostam. E aí facilitou um pouco para mim. Porque eu sou super curiosa de tudo. Então, qualquer assunto que eles venham me trazer. Que eles gostam. Eu estou super interessada. E eu realmente estou mesmo interessada, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado. Uma das narrativas é de uma moça de 24 anos. Um autismo bastante grave. Na verdade, ela falava apenas uma frase. E essa frase ganhou vários sentidos. Daí, né? Tice, a importância de que não interessa tanto gravar exatamente. Não interessa o conteúdo. Mas interessa o sentido que a pessoa está aplicando, né? E a frase dela era que lindo o seu vestido. E o que que ela gostava? Ela gostava de vestidos. Que eu fui de vestido, né? Porque a mãe já me disse. Eu já fui ali de vestido. E do castelo Rá-Tim-Bum. E a mãe disse. Olha, ela quer assistir o castelo Rá-Tim-Bum. Vamos assistir o castelo Rá-Tim-Bum. Ficou eu e ela lá. Olhando a televisão. E aí, de alguma forma, ela percebeu a minha presença. Que eu estava ali pra ela. Não tinha mais ninguém na sala. Ela começou a repetir alguns sons. Que eu entendi depois. Pela compreensão empática. Que se referia a cenas que ela gostava. E eu comecei a repetir junto com ela E eu comecei a tentar sincronizar Quando ela ia falar Porque ela fazia um movimento Então a primeira coisa é observar muito a pessoa Observar muito esse corpo Observar o que está dizendo E daí começar uma aproximação Foi um dos encontros assim Mais lindos que eu tive Foi com essa pessoa Que foi quebrada Porque o pai entendeu Que ela não estava me dando nenhuma resposta Que eu queria E ele dizia Para de ficar repetindo essa frase E aí ela fechou de novo Hoje É um pouco de pré-terapia É Mais graves Um pouquinho de pré-terapia Mas sempre com essa disposição Eu acho que vem a presença Vem a disponibilidade E vem realmente o interesse De conhecer Toda vez Toda vez que eu encontro Uma pessoa autista Que está com suspeita de autismo Hoje eu faço muito diagnóstico Fenomenológico Centrada na pessoa Que é uma coisa que eu estou criando Eu me percebo Eu me percebo Na mesma Exatamente Foi a Eunice Miranda Que me ensinou Na mesma Na mesma pergunta Daquela Gisela Estudante de psicologia Quando viu o vídeo Da adolescente Mas quem é você? Cara Você é muito interessante Quero te conhecer Eu me vejo Nessa posição É o que a gente traz Eu acho Eu escutei do pessoal Da comunicação Não violenta Que trabalha bastante Com empatia E Dois caminhos Que potencializam Essa Uma relação Com conexão Uma relação Com proximidade Que é o Se importar Genuinamente Se importar Pelo outro E o que você está Trazendo aqui E o outro elemento É tentar Tentar compreender Então o quanto isso Tem sido Na minha visão Tão desvalorizado Da escuta Dessa escuta Que se debruça Dessa escuta Aberta Para o singular Onde a gente Se importa E tenta entender E o quanto isso É potente As pessoas Vêm me perguntar Chicella E aí Como é que você Se aproxima da criança O que você vai fazer Você tem que fazer O que ela está fazendo Não gente Eu não sei Cada criança É uma criança Eu vou estar ali No setting Com ela Eu vou ver Vou sentir Essa relação Vou sentir Essa ressonância E daí Eu vou Ter a ideia De fazer alguma coisa Sensacional Ter a ideia De fazer alguma coisa O pessoal está aqui falando Meu Deus A bondade humanista Trabalhando com autista E tal A tua tese Já está disponível Não está jeito? Está pronto Você está disponível Vou comentar o seguinte Meu povo 70 pessoas Se a gente bater 90 Chama o povo aí Eu vou mandar no grupo A tese da Gi Para vocês Se deliciarem Com as narrativas Dos encontros Com essas pessoas aí Eu tenho certeza Que vai ser o presente Da noite O presente da noite Bora aqui Bater 90 90 pessoas nessa live E aí foi esse o caminho Né Tice Eu comecei nas crianças Aí eu disse Eu quero conhecer esse mundo Aí eu fui fazer o mestrado Com os pais Peraí Deixa eu ouvir os pais Deixa eu ouvir Como que é a experiência Dos pais E aí várias fichas Caíram Hoje muito Da minha orientação A paz É esse Vem da minha dissertação Que eu achei eco Em duas ou três dissertações Com resultados semelhantes Aqui no Brasil E aí no doutorado Eu disse Agora Metodologicamente Cientificamente Como pesquisadora Eu estou pronta Para encontrar Essas pessoas adultas E conversar com elas Do jeito que elas quiserem Sobre o que elas quiserem E eu não tinha nem A pergunta norteadora Eu não tinha uma pergunta Eu não tinha nada Eu tinha eu Eu Era um instrumento Fenomenologia na veia, né? E aí eu É Foi bem Eu quis que fosse Uma pesquisa Bem radical Fenomenológica Primeiro Deixa eu ver se dá certo Esse negócio Deixa eu ver se esse negócio Funciona mesmo, né? E aí eu conversei Com quatro pessoas Que teoricamente Eu estaria abrangendo Aí o que a gente chama Do espectro do autismo Ou seja Um autismo de um suporte Nível 3 Que seria o que a gente chama Popularmente de severo Um autismo nível 2 Que seria aí O moderado O nível 1 Que seria o leve E vamos chamar aí De levíssimo Que a gente chama ainda Dentro da CID10 Da síndrome de Asperger Que só vai cair aqui no Brasil Em 2022 Então até lá Ainda que a gente fale Do espectro do autismo Ainda tem aí Esse diagnóstico De síndrome de Asperger Ou seja Eu fui De uma pessoa Que não falava Absolutamente nada Que teve o diagnóstico Muito cedo Acho que com 3 anos Porque era bastante grave Há 21 anos Agora 22 Ou seja Não tinha nada Era mato Como a gente diz Aqui no Brasil Sobre o autismo Até uma moça De 27 anos Que tinha sido Diagnosticada Com 25 Leve Que tinha feito faculdade Que estava empregada Então Níveis Bastante Diferentes E aí Eu já quero aproveitar Essa onda do diagnóstico E responder Uma outra pergunta Que fizeram A partir de qual idade É dado o diagnóstico De autismo Os pais Começam a se dar conta Mais fortemente Entre um ano E um ano e meio E aí começa um processo De avaliação Que vai até 2 Nessa fase O diagnóstico Não é tão importante Meu Deus Gisela Como assim Todo mundo fala De intervenção precoce Isso mesmo Todo mundo fala De intervenção precoce Não necessariamente Diagnóstico precoce Então Se chega pra mim Uma criança Que já chegou Com 24 meses Os pais ainda Não estão preparados Pra eu dizer na lata Olha Seu filho é autista Porque ainda tem Todo preconceito De autismo Então Por causa da minha Pesquisa de mestrado Peraí Vamos conversar Mas Porém Contudo Todavia Seu filho já está Com um atras De desenvolvimento Então a gente já vai Começar a terapia Com ele Certo E como que é a terapia Com ele Eu vou fazer contato Eu vou brincar Eu vou brincar Com o que ele quer E aí Tá a grande questão É uma brincadeira Que é muito mais corporal Ele ainda Tá na fase do corporal Não vai esperar Vai lá com a sua Eu levava no início Minha malinha Lá de lúdulo Não É o corpo A gente vai brincar De outras cores A gente vai brincar No sofá A gente vai brincar Com lençol A gente vai brincar Na máquina de lavar Jogando água Pra cima Jogando tinta É esse contato Ainda E a partir desse contato A gente vai formando Uma relação Que vai formando O interesse Dele Me olhar Ele que se interessa Me olhar Não sou eu Que vou forçar Por que Gisela Você não vai forçar Porque eu não quero Que seja algo Programado Eu quero que seja Algo que se torne Instintivo Que se torne natural E ele Porque senão ele pode fugir De ficar sendo Ameaçado Com uma intrusão Pode fugir Se for Bem treinado Eles até conseguem Mas você sente Que não é Você sente Um olhar Então pra que Que eu vou forçar Pra mim Não faz Nem o menor Sentir Então ele vai Me olhar Quando ele quer A partir dessas brincadeiras Aí tem brincadeiras Que são mais propícias Por exemplo A minha paixão É a bolha de sabão Nossa gente O que a gente Pode fazer Com essa bolha de sabão E desse olhar E desse ritmo É importante Esse ritmo Dessa relação Você Eu Que isso daí Vai constituir Toda a temporalidade Vivida Depois Então eu tenho Que pensar É na constituição Do ser humano A partir da experiência O que Que ele está Me dizendo E quais os caminhos Que ele está Me indicando A partir disso Eu já consegui N coisas Desde a constituição Do eu Desde ele perceber O espaço Perceber o tempo Então o diagnóstico Ele começa nisso Mas o mais importante É perceber Que já tem algo Que está desviando Aí Sim Está desviando Cara Acabia E olha É Bebê Tá Eu estou falando Ali de seis meses Sete meses Oito meses Sim Porque vai fazer Essa coisa Do Essa reconstituição Pode dizer assim Né Gica Eu vou Na verdade Eu vou sempre Reconstituir Né Essa relação Só que com a criança O que que acontece Vou dar um exemplo Aqui Eu até trouxe Uma plantinha Isso aqui é um bebê Um bebê plantinha Né Ela tem ó O caule mais fininho Ela está toda frágil Ela está toda Então ela está mais É Aberta Para essa possibilidade Aí Desse mundo Então se eu cuidar Da parte sensorial Ou seja Cuidado com o sol Na plantinha Não vou torrar ela Não vou encharcar Diáloga Porque na medida Se eu cuidar Da parte sensorial Ela vai ter mais facilidade Em estar comigo O que que acontece Então Com o adulto É a mesma plantinha Ó Maravilhosa O caule Está mais Fortinho Está mais duro Está mais Vai estar um pouquinho Mais inflexível Porque aí já tem A constituição Da personalidade Já tem todos Os traumas Que viveram Porque essas pessoas Os preconceitos As Muitos traumas É o cara esquisito É o ET É Gente O que eu escuto Na clínica De adulto É É uma coisa Impressionante Então Vai demorar um pouquinho Mas pode E como que é a terapêutica Vocês acreditam Que é através da relação Continua sendo E como que eu vou saber Que a minha A minha terapia Está sendo frutífera Lembra daquela escala Maravilhosa Do tornar-se pessoa Capítulo 7 Que eu saio Capítulo 7 Que eu saio ali De uma inflexibilidade De qualquer coisa Para mais Flexibilidade Isso vai Mais abertura Mais possibilidade De querer estar Nesse mundo De se reconhecer Com o seu valor Porque essas pessoas Adultas Quando chegam Para mim Chegam Completamente Fragilizadas Porque elas já viveram Até dos próprios pais Assim Pelos pais Não compreenderem O que está acontecendo Acha que é birra Acha que é crise Acha que é pitia Acha que é tudo Menos que é o autismo Menos que está tendo Um sofrimento real ali Que É Não presta Sabe É uma pessoa Que não tem valor É uma pessoa Que dá trabalho Então São pessoas Que já chegam Com mais vulnerabilidade Por isso que talvez A gente vai ter que olhar Para vários Outros detalhes A Carla trazendo aqui Quando treina Acho que ela está Perguntando De outras formas De atendimento Ao autismo Quando treina É uma relação Superficial Depende do psicólogo Porque o que importa Não é a técnica Eu posso usar Qualquer técnica Eu já vi profissionais Excelentes Do behaviorismo radical Que estão ali Estão presentes E é isso que faz A diferença Aí a criança entra Ou o adolescente entra Eu também já vi Pessoas da abordagem Centrada Que tentam ser ali Rígido E gente Não vai contar Nenhum Arrasou E aí chega Para mim Gisela Mas ele não fala Dos sentimentos Não Ele está falando dele Só que ele está falando De uma outra forma Presta atenção Abre teu ouvido Eu tendo a dizer Eu lembro aquilo que eu falei O problema Sempre é o terapeuta Eu não me canso O problema é o terapeuta Porque se a gente Não é a pessoa em sofrimento Não é porque não tem rede de apoio Eu escuto muitas coisas aqui Não dá para fazer atendimento Porque não tem rede de apoio Não dá para fazer atendimento Porque a pessoa sofreu abuso Aí não tem jeito Que história é essa, meu povo? Né? Que dúvida de vocês Gente A relação humana Ela é estruturante E reestruturante De toda a pessoa Não tem como Não tem como Né? Então O que eu falo Assim Quando os pais chegam Gisela Mas qual que é a melhor terapia Eu vou fazer isso Eu disse Olha Primeira coisa Que você vai ter que olhar É a relação Do seu filho Com o terapeuta Pode ser o melhor Terapeuta Do universo Se não tiver uma boa relação Não tem nada Não vai Arrasou Não tem É isso É isso Então Não é A técnica O que a gente percebe É Essa relação E a partir dessa relação Muita coisa Pode acontecer tudo Né? Alguém perguntou Aqui Umas duas perguntas Para trás Duas pessoas perguntaram Sobre a coisa do preconceito Das famílias Né? Que eu acho que acaba Né, Gi Sendo Tem essa ruína Do desejo Do que imaginou Para um filho Que era meu filho Ser isso E agora ele é doente Enfim Acho que acontece Inclusive com várias Não somente psicopatologias Mas às vezes várias doenças Né? Tem um Tem down Nasce com Enfim Outros Outros acometimentos Né? Que tem essa questão A família Sofre Né? Acaba sendo Alguém que A família Sofre A família Sofre demais Porque tem toda Essa expectativa Daquele meu filho Que saiu lindo Perfeito Maravilhoso Na maternidade E de repente Aos dois Três anos O que é isso? O que está acontecendo? Tem muito E aí vai muito Da constituição Da personalidade E aí a gente pode trazer Muito para a psicologia Humanista De uma não validação Dessa criança Você não presta Não consegue Você é lento Você é preguiçoso Gente É o que eles escutam Né? Você Não tem valor Agora imagina você ouvindo isso sempre Eu estava Eu estava dando aula Semana passada Que eu tenho um grupo De estudo só De psicologia humanista E com essa Vertente fenomenológica E eu mostrei para eles Um vídeo De um casal De bebês De gêmeos Que eles deviam ter Uns quatro meses E olha como é Na filmagem Já dá para ver E eu uso isso Para você ver Os sinais iniciais De autismo Já em bebê Já dá para ver Que o menino Que no caso Mais tarde Iria receber o diagnóstico Estava incomodado Com a irmã E a irmã lá toda Querendo fazer Todos os contados Ela tentava Com a mão Tentava acolhar Ele olhava para o teto Olhava para cima E a mãe É um vídeo em inglês A mãe começa A chamar ele de Silly boy Gente Ele tinha quatro meses Silly boy É garoto bobo É bobo Imagina você Começa Ai que bobo Que bobo Que você está olhando Para sua irmã Porque você é um bobo Cara O impacto disso Na estima dessas pessoas Ao longo da vida É muito grande É muito grande Então daí A necessidade de Trazer esses pais Para junto de mim Eu quero que eles tenham Esse olhar Que eu tenho De possibilidades De potencialidades De coisa que é muito Diferente de nós E que daí pode trazer Algo Diferente Que ajude A humanidade Como um todo E eu realmente Eu acredito nisso Então Eu trago Se eu estou fazendo Diagnóstico Eu trago Para essa conversa Os pais Tem que ter Essa aceitação Dessa criança Sim Eles tem que aceitar Essa criança Como é Porque se não Faz isso E faz só Por exemplo O processo terapêutico Da criança Ou seja Temos que acolher Os pais Temos que contar Dos pais também Tem que acolher Os pais Ouvir Como é que eu faço Com o adulto Eu faço a mesma coisa Com quem que você gostaria Quando a gente já está ali No processo de diagnóstico Fechando Com quem você gostaria Que eu conversasse É com o seu pai É com a sua mãe É com a sua esposa É com a sua namorada Me fala Gente Isso salva relacionamentos Sabe Dá uma outra visão Dá um outro olhar Ajuda Da família Não acreditar Imagina Chegou até agora Com 40 anos Você vai me dizer Agora que você é autista Ah, fala sério Só que não ouviu A experiência da pessoa Não ouviu Que aquela pessoa Quando ela está conversando Com alguém Ela tem muita dificuldade De entender De forma oral Que é mais fácil Às vezes Entender de forma escrita Que quando chega Outra pessoa E as duas Começam a conversar Aquilo Desnorteia Tanto que eu não sei Nem onde eu estou Não consegue Ouvir O sofrimento De uma pessoa Que simplesmente Tentou ir nos correios E voltou E dormiu Três horas Porque foi um esforço Fenomenal Ela enfrentar O barulho O som Abuzindo Inesperadas As pessoas Sabe Então Como que a gente Descobre o que é autismo Ouvindo a experiência Me conta Como que é pra você Que normalmente As pessoas De uma forma geral Têm pouco interesse Pelo que o outro vive Pelo que o outro sente Pelo desafios ali Eu não estou Mas isso é muito simples Ir nos correios Mas isso é boa Mas que É preguiça Enfim É preguiça E você dorme muito E é depressão Cuidado Gente Eles escutam de tudo E aí Por causa Dessa sobrecarga Sensorial Pode acontecer De ter crises Essa de dormir A tarde inteira É o que a gente chama Eu chamo De implosão Que No mundo aí Do autismo É o meltdown Só que pode acontecer Da pessoa ter A explosão Que eu vou entrar Em choro compulsivo Eu vou começar A gritar Eu posso começar A bater minha cabeça Na parede Ou fazer movimentos Ou pegar algo Que gire Quem olha isso De fora Diz assim Olha lá Olha lá Dando pitir Olha lá a crise Ah isso daí é Transtorno afetivo bipolar Cara É outra coisa Transtorno afetivo bipolar Ou então A necessidade Da pessoa De ter Tudo organizado Ah isso é toque Você perguntou pra ela Por que que ela Deixa isso organizado Não Pergunta Por que que você Deixa isso tudo organizado Senão eu não acho Sabe por que não acha? Este é um dos elementos Da minha tese Pela constituição Do espaço O espaço é meio chapado Não tem Essa visão De perspectiva Que é Da experiência Perceptiva Então a gente está falando De uma fragilidade Na experiência Perceptiva Que vai me impactar Em um monte de coisa Vai me impactar De eu ter a noção Espacial aqui Na hora que eu estou Dirigindo um carro Eu não consigo ver Onde que está o outro Então me apavora Eu não consigo achar Um objeto Então Por exemplo Eu estou procurando Uma receita Né Do médico De repente Eu lembro que Na minha cabeça A receita é desse tamanho Eu procuro Desse tamanho Só depois Que alguém me diz Não Está no papel A4 Ah A4 Você vai no mesmo lugar Que já tinha procurado E acha Por que? Porque você já tinha Informado Então não é questão De toque É outra coisa E é aí Que é A dificuldade De se fazer O diagnóstico De autismo Na vida adulta As pessoas olham Só as folhas Né Ah Você gosta de rotina Você gosta disso Ah então é isso Ah então é toque Ah então é Transtorno bipolar Ah então é Gente Eles chegam pra mim Com Eu brinco Né Um catálogo Assim de diagnóstico Eles já receberam De tudo Desde fibromialgia Gente Deixa eu te perguntar Um negócio Só entre nós Quando que é É só uma Né Só entre nós 67 Só entre nós Não vamos contar Espalhar não Isso aí pessoal Só entre nós O que é que a gente Está gastando Nosso tempo Com esses diagnósticos Porque um dia Essa semana passada Eu dei uns piti aqui Porque Pé da vida Que apareceu Aí assim Pandemia Estava demorando Novas síndromes Novas Inéditas A partir da pandemia Né Aí síndrome da cabana Tu ouviu falar Dessa cabana Mulher Não Aí o que é A pessoa com medo De sair E pegar covid Aí a cabana A proteção Vai entender O que é Que esse pessoal Gasta tempo Com isso Ao invés De escutar A singularidade A vivência Duas dificuldades Gente As pessoas estão Sim sofrendo Sim as pessoas Estão tendo dificuldade De viver De se relacionar Né É difícil Sua vida E por que Que a gente Precisa dar Um rótulo Para isso Para oferecermos Cuidado Então falo aqui Com psicólogos Estudantes Para que esse rótulo O que vai mudar Então No caso Das pessoas Autistas Esse rótulo Para eles Olha que loucura É libertador Agora eu tenho Um nome Com meu sofrimento Agora as pessoas Vão entender E mesmo assim É difícil De eles entenderem Porque realmente É uma outra Constituição É Obviamente O ser humano Mas eles se constituem De outra forma Essa constituição Vai me trazer Experiências Que para nós Autistas É muito diferente E aí O que acontece Com nós Quando vemos Experiências muito Diferentes Da nossa A gente tenta Excluir A não valorizar A não olhar Para essa dor Dessa pessoa Então No caso Mas é isso Por quê? Por causa da invisibilidade Porque o ser De alguma determinada forma Se você não tem um nome Você não é Reconhecido Valorizar E respeitado Pela O que você vive É ou não é? Ou seja Eu entendo hoje No nosso momento atual De desenvolvimento Da humanidade Que ainda Precisamos de rótulo Para ainda Conseguimos desenvolver O respeito E empatia Pelo outro Que é a mesma coisa Das leis Por que a gente Precisa da lei? Se a gente Tivesse a ética Instituída em nós A gente não precisaria De lei Hoje a gente Precisa de lei Para não falar mal Do outro A que ponto Sabe? De humanidade Que a gente chegou Então eu entendo Que o autismo Ele traz Essas possibilidades De ter uma vida Menos sofrida De ter uma inclusão De ele ser considerado Nas suas dificuldades E não ser considerado Chato Petizento Que é tudo Que não legitima O que ela vive A Isa Opreguiçou Porque eles vão recebendo Um monte de rótulos Que é muito pesado A Isa falou tudo aqui Precisamos colocar o rótulo Para caber Em algum espaço Precisamos do rótulo Para caber Ainda estamos nessa Enquanto humanidade A gente está um pouquinho Longe do respeito Que os diagnósticos Os DSM Estão em recheado De transtorno Do que você quiser Está lá Não vamos inventar outro não Não vamos combinar Isso aqui Porque aí Outros nomes Cabana Não vai dar bom Que não é simples assim Você vê que Um especialista Trazendo estudos A profundidade Mestrado e doutorado Numa seriedade Nos trazendo a seriedade Do que é essa vivência Das colocações Para que se ofereça O cuidado adequado Então não é qualquer coisa Imagina Tice Que é o que muitos Me relatam Muito Isso aí é o padrão Da minha clínica Hoje é Olha eu fui Num médico Ou fui num psicólogo E ele disse Que eu não sou autista Porque eu não tenho Cara de autista Porque eu sou casado Porque eu estudei Porque eu tenho filhos Ele contou alguma coisa De você Sobre a sua experiência Não Você contou Eu não consegui Porque eu só olhava Para o sapato Da pessoa Sim Então olha A nossa Falta De total sensibilidade De perceber A dificuldade Do outro Na nossa cara Sabe É muita falta Então hoje O meu grande Digamos assim É Momento É de estar mostrando Para profissionais Esse outro olhar Para Escuta a experiência Escuta O que ele está te falando Não diz que é impossível Só porque você não vive Nossa Como é que você invalida A experiência Do outro Ah Esses dias Eu falo dessa história Esses dias Dando supervisão Esses dias não Quarta-feira O vulgo ontem Eu fui lembrar Que o dia era hoje Vulgo Quarta-feira Dando supervisão Do pessoal Do meu grupo E um trabalho Super bacana Uma relação bacana Ideação suicida Cuidado ali Caminhando Junto e tal E aconteceu Um conflito familiar E a cliente Teve insônia Insônia Conflito familiar Insônia Acho que eu vou No psiquiatra Para me ajudar Alguma coisa Para eu dormir Pontualmente Aqui Um conflito Aí foi lá Ela saiu Com três Quatro remédios Antidepressivo Ansiolítico E aí Tudo nosso trabalho A relação A nossa construção Aqui A psicóloga de cabelo Impede de gente E ela dizia assim Não, não vou tomar não E tal Nada a ver Você falou Que você está em atendimento Não, não deu oportunidade Você falou que Apesar de ter tentado Apesar da ideação Você está caminhando Você está há tantos meses Estável Você está Enfim Que você não precisar de Não Não foi possível Um pouco disso Assim, né Em outras Intensidades Não é possível A escuta Olhar para o outro O que está faltando Né, gente Pelo amor de Deus Sensibilidade Que a Vanessa Trazendo, né Mínimo, cara É É o mínimo, né É o básico Que a gente espera Eu também escuto Cada coisa De psicólogos Que eles me relatam Porque o psicólogo Me falou isso E o psicólogo Ai, meu Deus Respira Respira O nosso psicólogo De ética Eu falo tudo aqui O pessoal trazendo Mais perguntas, pessoal Tem pergunta aí, Gi? Peraí Peraí Que já tem aquelas perguntas lá Vamos lá Então Por que o diagnóstico Para mulheres É mais complicado? Né Porque a mulher Ela consegue Esconder Mais fácil O que causa Mais dor Para ela Né O que causa Mais desgaste Ela tenta copiar Que eles chamam Imitar Ou usar Uma máscara Então É realmente É diferente Eu percebo na clínica O homem Às vezes Até mais fácil De você perceber Logo por essa Tem uma falta De sintonia Sabe? Tem algo Que você Você sente Aí É um ponto Interessante Para os psicólogos Você sempre Tem que prestar Atenção Em como O seu corpo Tá sentindo Naquele contato Com aquela pessoa Que se diz autista Você sempre Vai se usar Como referência E dizer Tem algo estranho Aqui O que é? Ou Não Aqui Tá no mesmo nível De experiência Que eu Gente Vocês conseguem Perceber isso Vocês já Conseguem Olha Tem algo aí Então É muito prestar atenção Em si Também Enquanto terapeuta Nesta relação Nossa Tô cansada Desgaste Tá legal Essa Isso tá Numa das minhas Narrativas Foi muito legal A conversa Eu quis muito Nossa Foi só uma hora E eu me sentia Acabada No final Total O que é Esse acabado É esse Tom Às vezes Monótono Da conversa Que desgasta Que é esse tom Que a gente faz Não tem tanto desgaste Mas o tom monótono Nos cansa Então tudo isso Eu fico percebendo E vocês têm que perceber Isso No próprio corpo E Ouvindo a experiência Do outro Você me pergunta Tenta me explicar Eu sei que é difícil Mas tenta me explicar O que? E aí quando você faz isso Já vai gerando Um autoconhecimento Da pessoa Em relação Ao seu próprio corpo Por quê? Uma das questões Do autismo Também É como a coisa Não está natural Não foi aprendido Ali Naquele início De vida Então eu penso Muito Eu tenho que elaborar Muito Então eu vou conversar Com a Tiziana Peraí Ela pode me perguntar Se eu vou falar isso Hum Eu começo a perceber Que a Tiziana Está falando frases Para escutas Aí eu estou Contando as sílabas Para perceber Que você está querendo Encerrar Entende? A coisa não é natural A coisa é muito pensada E isso gera Um desgaste Tremendo E isso é O tempo inteiro Então por isso Que é muito mais fácil Como contar Para a família Do diagnóstico Novamente Eu gosto Desse processo Diagnóstico Da família Está junto Olha Eu estou vendo isso Aí eu começo a falar Eu estou percebendo isso 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 tem a ver Com autismo Por causa disso Eu já vou Trazendo para a família O panorama Até que a gente chega Olha Realmente é isso Vamos supor Que você não é meu cliente Está aí perdido Como contar Eu começo A você Começar a contar Pequenas experiências Olha Lembra Aquilo que eu vivia Na infância Olha Eu sentia isso Eu nem percebia Você falava isso Para mim Eu estava Com os buracos Da parede Porque me interessava Muito saber Como que o mofo Tinha chegado Ou seja Eu não tinha contato Com a pessoa Então comece A contar Da sua experiência Comece a mostrar Você pode presentear Às vezes com um livro Hoje tem vários Livres aí Contando a experiência Dessas pessoas E aí vai dizendo Olha Eu fui na psicóloga E tal Ou fui no médico Então eu recebi Esse laudo A família Tem que saber Para ajudar Nesse processo Que vão ficar Muito sofrimento Né A gente tem que fazer Ponte A gente tem que fazer Ponte É a nossa política É ponte Ponte A nossa política Aqui também Sofrimentos extremos Tem que incluir Acolher E fazer aliança E fazer Né Como eu gosto de dizer Casos complexos Cuidados complexos Não de cuidados complexos Rede de cuidado Então a família Tem que estar incluída E diversos outros profissionais E tal Aproveitando essa história Do livro Exatamente A Carol pergunta aqui Se indica algum livro De autismo adulto Tem algum livro Assim Nossa Lê esse aqui Ou é a tese Da gente Eu tenho vários livros Tem vários livros Mas eu sou apaixonada Por Olhe nos meus olhos Foi o livro Que eu li Que tá No meu primeiro trabalho Da monografia Lá Tem Do cachorro Ah, esqueci o nome Agora Eu tenho aqui Posso passar depois Mas tem vários hoje Tem até disponível De e-book Livro Tem vários perfis Hoje Nas redes sociais Então muita coisa Ali do Brasil Que pode estar falando Sobre isso E aí alguns Me perguntam assim Por que só se fala De autismo Na infância O que acontece Com os adultos Gente Eles crescem Sabia? Eles crescem Só que Deixa de ter Tanto interesse Assim Porque já é Mais difícil E tal Até por isso Tisse Que eu saí Do infantil Eu vi Que não tinha O que que era Oferecido pro adulto Medicação Medicação E medicação Eram essas Três opções Sim Sim Então eu disse Não Não tem condição Eu vou entrar Aqui nessa clínica Dos adultos Eu gostei De estar com eles É muito legal Muito divertido Eu realmente gosto Só pontuar Nós estamos entrando Pra uma hora Mas até Derrubarem nós Aqui Beleza A gente continua Porque às vezes O Instagram Deixa a gente passar Vamos ver Tá? É Ah é? Calma Parece colher de chá Pra gente Mas só te Colocar um ponto Que me acompanha aqui Vou mandar a tese Depois eu vou mandar a tese O pessoal Tese da Gi Tese da Gi Hashtag Tese da Gi Se você fizer Hashtag Multiplicadores também Porque a Gi é multiplicadora Aquilo Eu tenho dito isso aqui Que o pessoal que me segue A gente que trabalha Com sofrimentos extremos E tal Lutos Enfim É olhar para lugares Que ninguém quer ver Então a gente tem Uma missão De isso aí Vamos olhar para lugares Que ninguém quer ver Ninguém quer querendo ver Ninguém quer ver Qualquer É mais difícil Trabalhar com esse Do que com esse Esse daqui é fácil Esse daqui é isso Boa Mas não é não Não é impressão Gente Se você tiver Uma boa relação Se você fizer Cara Você vai perceber De sessão O que que precisa O psicólogo Estudante Que quer trabalhar Nessa área O que que tu Ó passamos de sessenta Então vamos embora É Que quer Entrar nessa área Quer estudar Como é Precisa Entender Eu gosto muito De entender Sobre O desenvolvimento humano E aí a gente pode Ir para Piaget Em termos Bem Cognitivos Eu gosto muito Obviamente de Roger Porque tem toda A estrutura Desse desenvolvimento Emocional E o que está O que me ajudou muito Que a minha tese Basicamente É isso É a formação Da estrutura humana A partir do Rússio Da fenomenologia Que aí a gente vai Pensar aí Nesse corpo Nesse corpo Com sensibilidade Foi aí que eu tive Todas essas ideias Além do Rússio Que caiu Ficha de escaré É o que que está O x da questão E o cara já falava isso Tem mais de cem anos O pobrezinho Matemático ainda Matemático ainda Então A fenomenologia Ela me trouxe Essa visão De Dessa Como que eles Constituem o tempo Como que eles Constituem Esse espaço Como que eles Constituem Essa relação Intersubjetiva Então vou dar um exemplo Só Da constituição Do eu Lembra que eu falei No início Que começa a se desviar Para os objetos Então eles começam A ter uma sustentação A sustentação Do eu Não está no outro Está em coisas Então em crianças Vocês veem Aquelas crianças Mais rígidas Por Não reconhecimento Do contato Exatamente Então o que que eu vou Reconhecer A coisa Que é mais fácil Que eu consigo Manusear Que não muda Tanto Já que eu tenho A experiência Percebida Mais previsível Isso impacta No futuro Que é importante Para a relação Impacta Que quando ele For conversar Com você Ele não vai dizer Olha eu gosto Disso Ai olha Mas eu senti Não Ele vai falar Do objeto Que ele gosta Só que o objeto Para ele Faz parte dele E o que eu percebi Eles começam Falando do objeto Você vai se interessando Pode ser um sofá Pode ser um carro Pode ser o que for Né Pode ser um quadro Aí ele vai Se mostrando aos poucos Então você Como você entrar Não vai dizer Não eu não consigo Contato com ele Não faz contato Pelo que ele está te dando O que que é É o objeto É o fazer dele Porque aí Quanto é mais leve É um fazer É o que eu faço E é interessante Disso Qual que é a diferença Para a gente A gente coloca O peso no eu Ou no faço E eles colocam Na coisa Eu faço algo É esse Raul Que tem E é esse Algo que está Mesclado com Eu deles Então eu vou olhar Para isso Porque eu estou Olhando para eles Sensacional Então são esses Detalhes aí Da constituição Da relação Que tem que saber Quando se trata De autismo Porque pode achar Que está indo Por um caminho Errado É isso mesmo Que conversa boa Acho que a gente podia ir Até não sei que hora Que nós Mas infelizmente Minha filha Eu falo Disso pelos Já me adianto Para a gente marcar Um outro momento Aqui Para a gente falar Mais dessa temática Tão importante Que eu tenho escutado Muito Chegar Enfim Escutei de uma psiquiatra Dizer Tem tantos Os casos estão aumentando Eu não sei se estão ou não Mas que Tem aparecido mais Talvez essa invisibilidade Está sendo mostrada É As redes É interessante esse ponto Porque as redes sociais Com a pandemia As redes sociais Ficaram mais Mais visíveis Aí Pessoas Que já tinham sido Há pouco tempo Diagnosticadas Começaram a contar Sobre suas experiências E aí Nossa Mas aquilo que ele vive É muito Sibilar o que eu vivo Nossa Eu sinto isso Elas começaram A se reconhecer Pelas experiências Não é que está aumentando O número de casos Eu acho que agora A gente está tendo Mais consciência E consciência Desse sofrimento E que esse sofrimento Tem um nome E que pode ser ajudado E que a gente pode fazer Um trabalho terapêutico Então o nome é muito mais Para isso Para dar um lugar Para dar um tipo de terapia Para dar um olhar Para dar um respeito Humanizar Humanização Gi Obrigada minha querida Maravilhosa Que saudade de vocês Vamos se encontrar Na mesma cidade Pelo amor de Deus Vamos se ver Gente Gente A gente mora na mesma cidade Pelo amor de Deus Nem a desculpa de pandemia É só porque a gente não tem nossos tempos aí Não nos priorizamos Vamos logo dizer Não nos priorizamos Mas vamos marcar isso aí Mas por causa desse sofrimento Eu vou precisar da sua ajuda Para montar esse plantão psicológico Com psicólogos Humanistas Que entendam de autismo Bora Para a gente Para a gente conseguir dar Porque tem muita ideação suicida Porque a sensação é Eu não faço parte desse mundo Eu só atrapalho Eu sou um peso Para a minha família Então para que eu estou aqui? Sim Total Já topei Você está aqui Porque você faz muita diferença Muita diferença E a sua existência tem que ser legitimada Tem que pertencer O que é isso? Pertencimento É isso aí Muito bom, pessoal Obrigada Obrigada por estar aqui Todo mundo Que maravilha Me manda a tua tese Para eu passar para o povo Que o povo vai querer te ler agora Segue o pé de conversa aqui Que a gente está sempre trazendo Coisas maravilhosas desse trabalho E vamos junto, minha querida Semana Intervenção e Sofrimentos Extremos 11, 12, 13 Gratuito Chamando todo mundo aí Para a gente falar mais Chama todo mundo E a gente precisa se capacitar cada vez mais A gente precisa conversar Sobre a nossa intervenção Sobre o que a gente precisa disponibilizar E amanhã Luto não reconhecido Com a queridíssima Sandra Rodrigues Lá do Rio A pandemia Dentro da pandemia Queremos só ver Essa conversa amanhã Beleza? Pessoal Obrigada De Últimas palavras, meu amor Diga aí para o povo Queridos Se vocês tiverem qualquer dúvida Que eu não respondi aqui Vocês podem entrar em contato comigo Lá no meu perfil Que eu vou ter o prazer De ajudar vocês aí Nas dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos Boa noite Sigamos aí Ouvindo a experiência Faz aquele print Marca Me marca Marca o pé de conversa aqui A Gisela E bota qual foi a lição de hoje O que ficou A ideia Da noite de hoje Mostra para a gente O que vocês aprenderam hoje Aqui, tá bom? Um beijo É É Tchau, tchau 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 Tchau